Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Eu sei que eu não tô no cenário, nada que vocês conhecem, bem diferente Até porque, lembra que eu falei pra vocês que eu ia estar viajando? Sim Eu estou viajando, eu não tô nem no hotel, eu tô na casa da família da minha namorada E eu vim aqui pra Foz do Iguaçu Pra quem não sabe, aqui faz divisa com o Paraguai, Argentina Então acaba que ali no Paraguai é um lugar muito conhecido Onde os brasileiros vão pra poder fazer umas compras um pouco mais barato Então, eu obviamente também fui lá e comprei algumas coisinhas E eu vou estar mostrando pra vocês E mano, já deixa o seu like se você curte esses vídeos de unboxing Se você gosta dessas coisas, mostrando o que eu comprei pra vocês Porque eu vou comprar mais coisas, então eu posso trazer mais coisas pra vocês Então comentem aí embaixo se vocês querem ou não, fechou? Mas é o seguinte, mano, hoje eu comprei uma coisa que eu queria muito Muito mesmo, que vocês estão vendo no título desse vídeo Que é, mano, isso daqui vem... Ah, calma aí que tem que ter batuque, né? Na verdade, mano, eu tô muito ansioso pra abrir isso aqui Porque era um videogame que eu queria muito Eu tentei encontrar ele da versão do Fortnite Porque tem a versão do Fortnite Onde vem com uma skin E era esse que eu queria comprar Só que eu acabei não conseguindo E comprei esse normal aqui Mano, eu vou falar pra vocês o valor que eu paguei Porque eu sei que tem gente que vai ter dúvida Mais ou menos de quanto eu paguei Eu paguei 327 dólares Convertendo a mais ou menos hoje Que a gente pagou 381 no dólar lá Dá 1.245 E dando uma busca aqui por um dos lugares mais baratos que eu encontrei no Mercado Livre Eu consegui encontrar pela bagatela De 1.900 a 2.200 reais Só o console Então, querendo ou não, foi uma economia do caramba Mais do que pagou minha passagem Sobrou Tirando alguns jogos que eu comprei Que eu também vou mostrar Mas, mano Vamos abrir Tem uma câmera aqui em cima Eu sei que é um setup meio improvisado Mas é o que a gente tem aqui Mano, vale lembrar que a caixa tá novinha Olha isso daqui, mano Tá impecável E eu vou dar um jeito de levar a caixa Porque, mano, vocês sabem que eu amo isso aqui Então, tipo assim Tá tudo certinho Tudo bonitinho Vamos começar aqui a abrir, mano Que eu tô muito ansioso pra poder abrir E, ó Uau, mano Então, aqui a gente tem a telinha Que pra quem não sabe O Nintendo Switch, ele tem Isso daqui onde, tipo assim Mano, você pode jogar em qualquer lugar Mas você também pode pegar a base dele Que eu vou mostrar depois Conectar e jogar na TV Então, tipo assim Pra eu que viajo bastante Isso aqui vai ser bem útil Bem útil mesmo Tem até um pezinho Que eu não sei como é que é Esse pezinho Deixa eu margar Tem um pezinho aqui Que você pode deixar apoiado Que eu não tô conseguindo Abrir Aqui a gente tem os controles Obviamente, quando você tá jogando Um jogo sozinho Dá pra você utilizar Um em cada lado Do videogame Mas Aqui Dá pra você fazer o caso De usar metade de um controle Pra um player E metade do outro Pra outro player Tipo, dá pra você jogar Outros jogos e tal Não é um controle 100% completo Ou um controle confortável Mas dá pra jogar Com outros dois jogadores Eu ainda tenho o intuito De comprar o controlezinho mesmo Pra poder ficar mais fácil Mas Bora continuar aqui E aqui A gente tem uma coisa Que é muito interessante Que é o suportezinho Do controle Que aqui a gente pode colocar Essas duas pecinhas Que estão faltando É só a gente vir aqui Pegar um ladozinho Plup E Plup Quando saiu esse controle O pessoal até brincou Que ele parece um cachorrinho Olha isso daqui Fala se não parece um cachorrinho E ele acaba ficando Um controle mais confortável Pra caso você queira jogar Na TV E aqui também tem Os níveis de bateria Pra você poder carregar Então é por aqui Que a gente acaba Carregando Pelo menos Eu acho que seja Continuamos aqui A gente tem isso aqui Que provavelmente É um cordãozinho Pra gente prender No nosso braço Pra não derrubar O videogame Que provavelmente deve Ah é no controle Ah entendi Isso daqui é pra gente Quando a gente vai jogar Um jogo sei lá Que precisa de movimento A gente prende aqui E tem aqui ó E aí a gente pode jogar Pra que o controle não pule Que interessante mano Gostei gostei Se bem que deveria vir dois né Porque tipo assim Se for jogar Com duas pessoas né Precisa de mais um Deixa eu ver Não tem mais um Aqui continuamos Temos um cabo HDMI Que eu não vou utilizar Por enquanto Temos aqui o carregador Dele Aonde não veio No padrão do Brasil Veio esse padrão Meio que americano Mas mesmo assim É Só colocar um adaptador E ele veio com aquele cabo Acho que é 3.0 Não sei explicar Qual que é a entrada Desse aqui Mas é aquela entradinha Diferente Um pouco mais gorda E aqui temos uma coisa Que mano É muito interessante Que é o que faz O Nintendo Switch Virar Tanto um console portátil Tanto um console Fixo Que vai ficar Guardado na sua casa Pra você poder jogar Na TV Com uma tela maior Enfim Aí quem vai decidir É você Que é essa basezinha Aqui Aqui tá o cabo HDMI Pra você colocar USB Um cabo AC Que é o cabo da fonte Pra você poder carregar E nisso quando Ah Cheguei em casa E não quero mais Jogar Quero carregar também Você vem Pega seu videogame E coloca ele Bem aqui E pronto Nisso a imagem dele Já vai passar direto Pra essa casezinha E vai ir pro PC Mano Muito interessante E mano Eu tô muito louco Pra testar Eu nunca tive um Nintendo Switch Já queria ter Desde a época Que eu fui pros Estados Unidos E agora eu finalmente Tive a oportunidade de ter Mas Eu também Comprei alguns jogos Porque obviamente Veio o console E não veio nenhum jogo E o primeiro jogo Que eu comprei É o Mario Odyssey Que é um Mario Que saiu aí Muito interessante Que eu queria muito jogar As capinhas do jogo Mano Tem coisa mais linda Eu só tenho que arrumar Um jeito de abrir Isso aqui E tá aqui Mano Pra quem não sabe Isso daqui É o jogo É como é que vem o jogo E tá aqui Mario Odyssey Switch Esse é o primeiro jogo Que a gente comprou Eu também comprei um novo Que lançou Que é o Mario Kart É muito divertido Esse jogo Eu gostava bastante De jogar Esses jogos aqui Mano A maioria Eu jogava Quando eu tinha Um Super Nintendo Um Nintendo 64 Super Nintendo Tem até um outro jogo Que eu quero comprar Que é o Mario Party Que eu vou comprar Depois Porque tipo assim Pra jogar Com seus amigos Namorada Não sei Enfim Com quem você quiser jogar É muito interessante Bem divertido E a gente aqui Tem o Mario Kart 8 Mano Que é muito da hora também Eu tava louco Pra jogar Muito bonita A caixinha dele E também tem aqui O disquetezinho Ó que da hora mano Tem aqui um tutorial Por dentro Mostrando como é que joga Dá pra jogar Até 4 players Pelo que eu entendi Aqui na TV E até pela televisãozinha Se bem que dividir em 4 Nessa TVzinha Que não vai dar pra ver Praticamente nada Mas na televisão Acho que fica bem interessante E o último Que eu comprei Que mano Quando eu vi esse jogo Eu queria muito Comprar esse console Que é o Zelda Breath of the Wild Wilds Eu não sei como é que fala Eu provavelmente Devo ter errado Mas Mano Tá lacradinho Bonitinho aqui ó Deixa eu até pegar uma tesoura Pra poder abrir bonitinho E vamos ver Porque ele é uma edição diferente Pelo que eu vi Ele vem com alguns adicionais Nossa mano Que da hora velho Ele vem com um livro Mano Se bem que tá em inglês né Mas Veio com um livro Bem bonito aqui ó Eu vou mostrar Bem rapidinho aqui Ele é um livro Que vem tipo assim Com os bosses Explicando como é que foi Feito o jogo Cada nível Cada coisa Eu não sei se isso aqui É um detonado Provavelmente não Mas é um guia explicativo Do jogo Muito interessante Mano Muito bacana Eu gostei Por mais que eu não valer Mas é algo que tipo Vale a pena guardar E eu paguei o mesmo preço Que isso aqui Então eu sei que vocês vão perguntar Mas em cada jogo Eu paguei 52 dólares É Os jogos do Nintendo Eles são um pouquinho mais caros Mas mano Em comparação ao Brasil É muito mais barato Então assim Valeu muito Mas muito A pena Então vamos abrir aqui O nosso Zeldinha Mano Que joguinho Da Mano Sério Quando o Nintendo Switch Lançou Era o que eu mais queria Era isso daqui Então Olha aqui Vou mostrar pra vocês também Tá o Zeldinha aqui Bonitinho Mano Muito da hora Muito bem feito Os joguinhos Do Nintendo Switch Mas agora Eu tô ligado O que vocês querem Então Bora jogar um pouquinho Vê um pouquinho Como que é O nosso Nintendo Switch Bom Seguinte Eu estou aqui Com o meu Nintendo Switch E ele já começou A iniciar aqui Mano E o que que acontece Eu simplesmente Não liguei Não apertei botão Não fiz nada A única coisa que eu fiz Foi tipo Eu fui comer E acabei Deixando ele carregar Que não deve ter carregado Muita coisa Vamos selecionar aqui América Aceito Seguinte Vamos conectar A internet Nossa mano Que da hora Velho Tem um volume Aqui ó É não deu certo O que é Tote Por essa eu não sabia Mano Eu tô surpreso Porque eu não sabia Que era Tote Screen Eu achava que era Só pelo controle E mano Que da hora Velho Bom Agora a gente seleciona O nosso horário Que no caso aqui É Pursue São Paulo Retira os comandos Durante o processo Ok Vamos tirar Vamos colocar aqui Ok Ok Seguinte Mano É muito estranho Mexer assim Porque tipo assim Eu tô com os controles Aqui mano E tá funcionando Deixa eu ver Se tem algum símbolo Que eu posso fazer O Mario Com fundo Com esse fundo aqui Ok Acho que aqui Seria o meu nick No caso E agora obviamente A gente tem que criar Uma conta Pra gente poder Utilizar as coisas E bom Depois de algum tempo Aqui finalmente Temos Acesso ao nosso Console Demorou um pouquinho Mas aqui a gente Pode ver algumas coisas A gente pode controlar A luminosidade da tela Onde ser mais escuro E mais claro A gente também pode Colocar o bloqueio Da tela Controle parental A internet Onde que tá conectado A memória do console Que esse aqui É de 32 gigas Obviamente tem ali O tanto que Vem instalado Do próprio aplicativo Do videogame E tem algumas coisas Aqui que a gente Pode acabar mudando A gente pode deixar Tudo em preto Ou em branco Eu gosto de deixar Tipo geralmente As coisas tudo em preto E aqui tem todos Os dados Que a gente pode fazer Do console Eu achei que preto Talvez seria um pouco Melhor Mas não Vou acabar deixando Tudo no branco Mesmo E vamos fazer o seguinte Mano Vamos pegar aqui O nosso jogo Que é o nosso Mariozinho Isso aqui Isso aqui ó É um chipzinho Do Nintendo Switch Pra quem não entende E aqui em cima Bem aqui em cima Tem a entradinha Pra você poder tirar E colocar O seu cartucho Aqui dentro E caramba mano Na hora que você coloca Já aparece aqui mano Muito show de bola Vamos aqui iniciar O nosso Mario Kart Selecionar aqui Mano Ok A gente tem que pressionar Os dois aqui Depois a gente mexe Pra poder configurar Essas coisas Como por enquanto Estou jogando apenas eu Eu vou colocar aqui O nosso controle Aqui no suporte Pra ele E vamos lá Um jogador Vamos só aqui Só pra gente ver Como é que é 50 cilindradas Selecionar o Mario Do jeito que tá aqui Tá perfeito E vamos embora mano Eu quero muito ver Como é que tá isso daqui Que doideira mano Mano E a gente vê que tá Tipo assim Lisinho o jogo Pra um console Que tipo tá aqui Os gráficos estão Muito bonitos Já foi um Vamos ver o que vai vir Pra gente Cogumelo Tá aqui pula Aqui olha pra trás E aqui usa Saquei Tô entendendo mais ou menos Como é que funciona Ah isso aqui É pra quem tá do lado Ok Eu só tenho que Depois Ter um pouquinho De dimensão E noção O que cada controle faz Ah Quando eu faço drift Ele usa o nitro Ok Vamos pegar mais um especialzinho Aqui pra gente Agora a gente tá planando Mano Que doideira Vamos fazer um drift Sério que eu Mano Isso aqui é muito infância Velho Quem Quem aí já jogou Mario Kart Antigamente Vai saber do que eu tô falando Mano Tá muito da hora o joguinho E a gente tá em primeiro Obviamente né Vai se passar Eu vai tomar Falou Bowser Mano Que doideira Velho Tá muito Mano Tá muito bonito Isso daqui Na moral Tá muito show de bola Eu Mano Isso porque eu tô jogando Mario Kart Tá ligado Ainda tem muitos outros jogos Pra gente poder jogar Obviamente que jogos da Nintendo Não tem como tipo A gente jogar em outros consoles Literalmente tem que ser tipo Nos consoles da Nintendo mesmo Mas mano Realmente vale muito a pena Tá muito show de bola Eu curti pra caramba Tô gostando E obviamente eu vou saber mais O console daqui a alguns tempos Onde eu vou Provavelmente ter jogado mais Ter passado mais meu tempo com ele E vamos ver o que Hum Ah esse aqui é o que vai reto Nossa mano Tá me zoando Que eu vou matar Mano Calma aí Calma aí Que não Aí tá de sacanagem Com a minha cara né velho Pô sério Tá muito bom a resposta Muito bom o conforto do controle Eu só achei um pouquinho Pequeno O botãozinho aqui Onde a gente utiliza Pra poder acelerar Mas eu acho que Qualquer alteração Feita ali nos comandos A gente já consegue Ter uma melhor aí Mas tirando isso mano Tá impecável velho Vamos dar aquela planadinha De leve Uma casca de bacana E vamos pra vitória Meu Lirotrota Mano Que da hora velho Tá muito bom Eu ainda vou jogar outros jogos Mas eu sei que tipo assim Um console tá Mano Era algo que eu já queria Faz muito tempo Super recomendo Pra quem quer Mas é isso rapaziada Se você gostou desse vídeo Já sabe Deixa o seu like Se inscreve Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Ah Se você curte essas ideias De mostrando Que eu comprei aqui Comenta aí embaixo Tamo junto rapaziada É nóis Eu vindo nessa Um beijo no coração de vocês Um abraço Até a próxima Falou Tchau E foi E foi